A parceria estratégica privilegiada de Portugal com Angola pode ficar fragilizada em relação à China. No seguimento de acusações de lavagem de dinheiro angolano em Portugal, o presidente de Angola anunciou o fim da parceria estratégica com Portugal. Rico em petróleo, o país investe milhões na reconstrução de infraestruturas destruídas nas várias décadas de guerra. Vivem cerca de 200 mil portugueses em Angola, muitos trabalham na construção civil. E Lídio é encarregado nesta obra gerida pela Soares da Costa, uma empresa portuguesa quase centenária a enfrentar dificuldades económicas e que um magnata angolano do petróleo se prontifica a comprar. Os imigrantes portugueses decidem ir à procura de melhores condições de vida em países lusófonos. E Lídio vê a família apenas 15 dias por ano. Primeiro falámos e falámos aos dois e vimos que lá que estava um pouco mais difícil, aqui ganhava-se melhor e concordámos em que eu viesse para cá. Temos o lado difícil que está longe da família ou queda, mas depois temos o lado bom que é ter uma vida melhor e não faltar nada em casa, tudo isso. Isto é a minha filha, que eu amo muito e que eu trago aqui, tatuado. Isto é o nome da minha esposa. Todos os dias através do telefone e à noite através do Facebook, mas a todos os dias falo com a esposa ou com a filha na hora do almoço. As gruas de construção compõem a linha do horizonte de Luanda. A capital de Angola cresce de forma exponencial. No campus da Universidade Católica de Luanda falámos com um dos economistas angolanos mais reconhecidos. Segundo ele, a declaração do presidente angolano de acabar com a parceria estratégica com Portugal foi um choque. Temos informação de que algumas empresas portuguesas em Angola que estavam para assinar novos contratos, sobretudo na área da construção civil, têm tido agora problemas acrescidos. Sabe-se que, embora o problema dos vistos de portugueses para Angola nunca tivesse sido plenamente resolvido, sabemos que alguns vistos têm sido recusados no consulado angolano em Portugal. Existem algumas diferenças de opinião. Alguns angolanos reconhecem alguma arrogância nos portugueses, enquanto alguns portugueses se caixam das faltas ao trabalho ou do atraso dos angolanos. Mas as duas comunidades dão-se bem. 25% dos angolanos está sem trabalho. Talvez mais. Tem muitos que vêm para ajudar na evolução do país, mas nem todos. Tem sempre aqueles que vêm para prejudicar os outros. Vai depender do ponto de vista da intenção de cada português que vem no nosso país. É muito bom ter muitos que fazem a interagir com o angolano. Só mais, como é que eu posso dizer, aprendemos mais coisas contra os portugueses. Eles também aprendem mais do nós. Estamos aqui todos que aprendem com eles. É coisa boa, porque nós queremos pôr todas as coisas nos recinos, conforme está nos fazer falta. Diz que eles venham trabalhar, trabalhar junto connosco e recuperar o próprio governo com que está nos governar, eu acho que é uma coisa positiva, não é negativa. A Sona Angola é o pilar do poder de Angola. Os críticos questionam a forma algo opaca como algumas empresas angolanas são geridas. O petróleo alimentou o desenvolvimento, que transformou Luanda, numa das cidades mais caras do mundo. O custo de vida é muito alto, assim como os salários dos especialistas vindos de Portugal. Inês é arquiteta paisagista. Claro que sim, há uma relação entre a falta de emprego em Portugal e a procura destes novos mercados. Angola é um país muito apetecível, porque não só se fala a mesma língua, como há muita afinidade entre os portugueses e os angolanos. E, portanto, é um país possível. Porque aqui ganha-se basicamente o dobro, ou talvez mesmo o triplo, do que se ganha em Portugal. A Teixeira Duarte está a construir o novo parlamento. Um contrato com a multinacional portuguesa no valor de vários milhões de euros. Os chineses também faturam bastante. Constroem cidades satélite nas proximidades de Luanda, prontas a abrigar meio milhão de pessoas. Será que a China, Brasil e a África do Sul vão ganhar terreno, na posição estratégica privilegiada até agora detida por Portugal? As exportações portuguesas para Angola andarão em torno dos 3 a 4 mil milhões de euros. Arremessas dos imigrantes portugueses andarão à volta de 1.300 ou 1.400 milhões de dólares. Portanto, são números muito significativos para um país que neste momento está em crise económica, em crise social. A crise económica disputou o regresso dos portugueses a Angola, 4 décadas depois da descolonização. Isabel e a filha Carolina tiveram que fechar uma loja de flores em Lisboa. O telefonema surpresa de um ex-cliente trouxe-lhes uma nova esperança para abrir o negócio em Angola. Tem que ter a residência cá já fixa, tem que vir com tudo tratado, porque se esse tipo de custo fica a cargo do trabalhador, o ordenado que vai receber, claro, dependendo dos casos, acaba por não ser suficiente para ele conseguir manter-se cá e, portanto, enviar dinheiro para Portugal ou fazer uma economia, porque esse é o objetivo dos imigrantes, não é? É vir a irem trabalhar para outro país para, de facto, conseguirem ter uma economia mais estável. Carlos organiza eventos para políticos e empresários e está em relações de proximidade com a classe dominante. Explica a regra de ouro. Colocar os parceiros de negócio em contacto vale 10% do contrato, dizendo que faz parte da cultura local. Para se fazer grandes negócios, é preciso conquistar a confiança dos mais ricos. É preciso conseguir o parceiro certo. Isso dá-nos margem de crescimento para ficar aqui durante um longo período de tempo e fazer dinheiro. É por isso que estamos aqui, para ganhar dinheiro, nada mais. 70% da população vive com menos de 2 euros por dia. A esperança de vida é de 51 anos. A Transparência e Integridade, a Associação Cívica, coloca Angola entre os países mais corruptos do mundo. Oficialmente, o presidente de Angola anunciou a tolerância zero para a corrupção. No entanto, o país ainda tem duas fases. Uma é a da pobreza, outra a da riqueza. O que se passa, no entanto, é que nós não vemos casos de julgamento da corrupção. O que nós vemos é que realmente emerge uma classe social em Angola muito rica e cujos rendimentos são difíceis de explicar em termos de rapidez com que foram conseguidos. No clube naval encontramos Pedro, vindo recentemente de Portugal, Joelson de Luanda, que faz parte dos bombeiros, e Filipe, da Marinha Angolana. Têm um sonho em comum, abrir clubes de mergulho ao longo da costa. Esta é parte também de muita humildade por parte do nosso instrutor Pedro. E nós também conseguimos nos compreender. Uma vez que é, digamos que é diversidade, angolano e português, conseguimos nos enterrar normalmente, conforme é o mergulho. Respeito, humildade, trabalho de equipa e o gosto natural que há pela natureza e com o próprio mergulho. Essa questão política não tem nada a ver connosco do mergulho. O mergulho é algo que não há nada a ver com a política. Enquanto Pedro e os companheiros mergulham, surgem novas notícias de Portugal. Juízes de Lisboa decidiram encerrar várias investigações sobre lavagem de dinheiro contra altos dignatários angolanos.